Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônico Benevaldo. Olha só pessoal, a caixinha que eu estou com ela aqui hoje, pessoal. Vamos lá galera, estamos com uma caixinha ativa, a marca dela aí, KSR Pro, KSR Pro, modelo aí o K812, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês ela de longe aqui, olha aí, essa é a caixinha, vamos ver. Tem essas caixinhas aqui de várias marcas, né? Tem da Mondial, Mondial, Mondial e entre outros da M-Volks e por aí vai, né pessoal? Vários outros modelos também, várias outras marcas, na verdade. Foi esse mesmo modelo assim, olha só galera, olha só, olha só, olha só. O probleminha dela aqui pessoal, passado pelo cliente, justamente que, olha só. Tá vendo? O alto falando pessoal, o alto falando não está tocando, está tocando aqui só esse drivezinho aí, né? Então está tocando só o que a gente chama de Twitter, o Twitter ou o STI, sei lá como é que é. Ah, STI, não, TI, né? É quando o drive nele serve para fazer a função de Twitter e corneta, né? Então vamos estar abrindo aqui ela para a gente ver se o problema é no próprio alto-falante ou se o problema está relacionado à saída de áudio, certo? Porque pode ser que tenha queimado a saída do alto-falante ou o próprio alto-falante tenha dado defeito, né? Então vamos abrir aqui para a gente conferir esse detalhe, beleza? Então vou abrir ela aqui, ó, o cabo desconectado na energia, a luzinha aí indicando que está ligada na energia. Olha só pessoal, deixa eu desconectar. Tirei da energia, morreu. Então esse modelo, no caso, não tem bateria interna, é isso? Parece que não, né? Tirei da energia, pagou-se. Se tem bateria interna, acabou-se, né? Não presta mais. Vamos abrir e amanhã a gente confere, né? Se tem bateria, se não tem, mas eu acho que esse modelo deve não ter, né? Ou então já ficou ruim, né? Vou abrir aqui e volto já. Pronto pessoal, já estou ficando aberto aqui, deixa eu acender o flashback aqui, ó. Pronto, ó. Show aqui com a placa aqui, com essa parte aqui de cabeça para baixo aqui, foi a melhor posição que eu encontrei para mim. Dar uma analisada aqui, tá vendo galera, ó? Então temos aqui a saída, esse fiozinho branco e amarelo é o que vai lá para o drivezinho lá, ó. Tá vendo? E esse vermelho aqui, que é a outra saída, ó. Tá vendo? É a outra saída. É preto e vermelho aqui, o que vai para o alto-falante, beleza? Vai lá para o alto-falante, certo? E aquilo que eu falei para vocês, ó, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem bateria, certo? Aqui, ó. Entrada de energia da rede, né? Que vem, ó. Entra aqui na fonte, aqui é a fonte, ó. Saída de tensão direto para a placa e não tem mais nenhum fio, nenhuma saída para nenhum outro canto, não tem bateria. Resumindo, já procurei ali, não tem bateria. Esse modelo funciona somente com uma fontezinha aqui, que por sinal, foi uma fontezinha boa, bem reforçada, né? Até porque tem que ser mesmo, né? Porque vai ser puxada aí toda a potência aí dessa fontezinha, não tem bateria. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu achei interessante. Ah, saída de áudio, galera. A saída de áudio dessa aqui é bem, foi bem feitinha, bem... Se preocuparam, né? Como eu mostrei para vocês em outros vídeos, os caras não colocam, não tiveram assim, ó, a bondade de colocar um dissipador de calor em outros modelos aí que eu vi, né? E nesse daqui você pode ver, ó, que tem um dissipador de calor, ó. Está parafusado aqui em cima do C de áudio. Você pode conferir isso por aqui, ó, está vendo? O dissipadorzinho aqui, ó. É justamente, ele está em cima do C de áudio, ó. Parafusadinho aqui, então, com isso vai garantir uma boa dissipação de calor e uma durabilidade bem maior do C de áudio, né? Vamos ver aqui. Era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Já fiz um teste aqui, galera, ó. Peguei o multímetro aqui e fiz um testezinho aqui e cheguei à conclusão que não vai ter como testar aqui. Aqui é do Twitter, está normal, né? Do Twitter, 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 Drive, Corneta. ATI, é como você conhece aí, né? Ó, normal, está vendo? Agora vamos aqui para o alto-falante, ó. Alto-falante, nada, está vendo? Não tem, só tem o barulhinho ainda do Twitter ainda, ó. Não tem o barulhozinho do alto-falante, ou seja, o problema, graças a Deus, não está na sede de áudio, né? E sim, é para adiante. Vamos dar continuidade aqui. Chega até os fiozinhos lá do alto-falante, que com certeza está aparecendo que está ligado, né? Ali, pelo menos está no lugar. Vou conferir se não tem alguma coisa ligada e se não tiver, aí o problema vai estar, sim, no próprio alto-falante, né? O corduário quebrado, bobina, o fio da bobina, alguma coisa lá, certo? Então vamos ter que ter acesso ao alto-falante, vamos ter que tirar. Eu acho que ele tem que ser tirado aqui para os trás mesmo, se eu não estiver enganado, tem que ver. Acho que para sacar ele tem que ser por aqui, não sei se ele está pela frente, vai para os trás. Por de trás ou pela frente, tem que ver aqui, eu acho que... Não sei, acho que é pela frente, acho que é pela frente. Vamos ter que tirar aquela tela para a gente tirar ele fora, é. Beleza, então a gente pode parafusar de volta já, né? E você pode dizer, aí esse outro conectorzinho é esse, outro conector em paralelo com esse outro, certo? Em paralelo. Aqui é uma saída, né? Só para tu ir, é só um canal só para ali, e esse outro canal é para o alto-falante. Só que como só é um alto-falante, aí talvez só aguente um alto-falante, então... É conectado só em um aqui, né? Esse outro aqui está livre, né? A não ser que fosse um alto-falante duplo, né? De bobina dupla, aí poderia ligar a outra saída aqui. Só que, como eu disse, aqui é uma... Não é independente, é uma coisa só. Aqui é jampiado esses dois conectores, beleza? Então é isso, vamos fechar aqui para a gente conferir o alto-falante. O problema com certeza é no alto-falante, beleza? Então o que eu dava para mostrar para vocês eu já mostrei. Vamos para a continuidade. Pronto, pessoal, aqui é o seguinte. Antes de eu parar parafusar aqui, eu resolvi testar direto lá nos terminais do alto-falante, beleza? Testei lá, pessoal, e lá deu o sinal de vida no alto-falante, certo? Como deu sinal de vida lá, aí eu pensei, ah, então não é o escordoalho, não é a bobina. Aí eu pensei, bicho, agora o que será? O alto-falante deu. Aqui nos conectores não deu. Esse fio estará quebrado aqui pelo meio, né? Será que está mordido aqui? Na verdade eu vim conferir aqui no conector e olha só a situação que está esse fiozinho vermelho aqui, ó. Criou aí uma oxidação, esquentou, não sei o que foi que aconteceu aí, ó. Está vendo aí? Então provavelmente o problema vai estar justamente nesse fiozinho vermelho, né? Nesse encaixe, nessa conexão aqui, ó. Está vendo, pessoal? Aqui é que está o problema. O bicho está colado aqui ainda nem para sair fácil, né? Mas o problema é que, tomara que não tenha também com isso queimado a saída de áudio, né? Mas eu acho que não. Está como se estivesse, tipo, esquentado, né? Estivesse derretido. Ou isso aqui é... Ah, não. Isso aqui pode ser... Isso aqui não é do fio, não. Na verdade isso aqui é um pouco dessa mesma cola aqui, né? Pegou aqui em cima. Mas a oxidação está no contato, né? No contato do fio com o terminalzinho aqui. Está vendo? No fio tem, né? A pecinha que faz o contato aqui. E às vezes essa emenda, ela fica um pouco folgada, um pouco frouxa. Isso aí vai criando ali uma oxidação, uma resistência e acontece isso aí. Está vendo? Isso aqui acontece até mesmo em lugares de baixa potência, como você pode ver, né? Porque outro dia eu peguei uma resistência de... Tipo uma resistência de... Lá era de um aquecedor, tipo uma de churrasqueira. E aí os encaixos, você sabe que é só... Tem aquela pecinha que é soldada no fio, que nesse caso lá nem soldado não era. Na maioria desses encaixos aqui desse negócio, o fio não é soldado, é só imprensado. E uma coisa de alta potência, né? Somente com o fio imprensado o fio em cima, por dentro. É de segurar, pessoal. Com o tempo vai criar um mau contato e vai aquecer e vai pegar fogo. Isso aconteceu lá. A mesma coisa que está acontecendo aqui, com certeza. Vou retirar aqui para mostrar para vocês melhor e a gente resolver isso daí. O que a gente vai resolver é soldar logo o fio direto lá nos terminais, que fica mais seguro. Olha só, pessoal, consegui retirar aí, ó. Saiu com um solquetezinho com tudo. Está vendo? Só que o estrago maior mesmo é aqui, ó. Olha o que aconteceu aí, pessoal. Chega e derreteu, está vendo? Olha só, galera. Está vendo aí? Igual eu falo para vocês. Igual eu falei para vocês. Cria justamente um mau contato, porque não fica bem fixado. E aí vai funcionando, funcionando, esquentando. E aí aconteceu isso. Está vendo que não é soldado o fio desse... Nunca é soldado isso aqui, né? Não é soldado. Ele é só mastigado aí por essa pecinha, né? E... Quando não fica bem feito, fica dando mau contato e aí vai esquentando e acontece isso. Entendeu, galera? Então aqui você pode resolver de duas formas, né? Você pode cortar aqui, soldado direto. No lugar correspondente. Ou você pode também... Se tiver um outro encaixezinho desse aqui, né? Se tiver um outro pedacinho desse, você pode, né? Tirar... Corta aqui, faz a ponta. Pega o outro encaixezinho e faz a emenda. Certo? Para conectar aqui novamente. Beleza? Como eu falei para vocês. Essa parte aqui está boa. Se não está bom, você pode estar aqui de volta. Pode estar nessa mesmo ou nessa outra. Como eu falei, como é em paralelo. Então, tanto faz nessa como nessa, né? Certo, pessoal? Então... Eu vou optar aqui talvez por... Ligar direto, soldar direto aqui na... Para evitar esse negócio de mau contato, já soldando direto na placa é melhor. Vou nos terminaizinhos aqui, né? Eu vou me ligar aqui só na questão aqui da posição do fio. Onde é preto, onde é vermelho. Não sei se na placa aqui indica, mas eu sei que era assim, né? Então, se era assim, ele era conectado assim, nessa posição. Então, preto é para esse lado, preto e vermelho. Mas eu acho que aqui na placa deve dizer também, onde é o positivo e negativo, né? Eu vi aqui, está meio prensado aqui. É, tem, tem. Está vendo? Negativo e positivo, justamente. Beleza? Então, eu vou soldar mais antes. Eu não tenho outro encaixinho desse e aí, de repente, acontece a mesma coisa. Soldando já fica garantido, certo? Soldar e volto já. Pronto, pessoal. Soldei já, ó. Negativo, positivo, certo? Então, aqui está show de bola. Agora aqui está seguro. Deve passar uma colinha quente aqui nesse fio, para ficar mais seguro, né? É isso aí. Agora eu vou só colocar aqui na posição e volto já para testar. Pronto, pessoal. O serviço finalizado. Vamos ver se deu certo, galera. Olha só. Já até paráfruzinha aqui já. Tudo show de bola. Olha só. Pronto, pessoal, ficou show de bola. Espero que você tenha gostado da dica aí, né? Não sei se o seu problema aí vai ser igual esse, né? Vai ser a mesma causa. Pode ser que sim, pode ser que não, mas... É uma das possibilidades aí que foi mostrado para vocês, né? Poderia ser alto-falante, poderia ser saído de áudio. Mas, nesse caso... Foi simplesmente o mau contato se lendo só cash. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Espero que você tenha gostado, de ver gostar, deixe o like, compartilhe com os amigos. E verifique se você já é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica, o Benevaldo. Valeu. Eletrônica e ative o sininho do canal Eletrônica e ative o sininho do canal Eletrônica e ative o sininho do canal.